Fala Caveira, sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o Caio Viana, sou neuropsicólogo e estou aqui para te fazer um vídeo com muito amor e carinho, então por isso se inscreva no canal, dê um like no vídeo e compartilhe, beleza? Devo andar armado na folga ou não, Caio? Risco e benefício, pós e contras. Vamos analisar aqui, mano. Bom, o primeiro é o seguinte, andar armado na folga. Já existem inúmeras pesquisas psicológicas que falam que se você anda armado na folga, você tem que ficar mais atento, tal como estaria de serviço, porque você está armado. Então andar armado na folga, de certa forma, é trabalhar de folga, ok? Porque você está colocando a sua vida em risco. Você sabe muito bem que se o bandido pegar você armado, você vai ter que reagir, por questão de sobrevivência. Estamos falando da folga, né? Então assim, andar armado na folga durante 35 anos de carreira, da polícia, por exemplo, né? Você vai estar o tempo inteiro jogando cortisol, adrenalina no seu organismo por 35 anos. Estamos analisando por menos contas, né? Então por 35 anos você vai ter um desgaste emocional muito grande, você vai ter um desgaste fisiológico muito grande, por conta do estresse, do cortisol, da adrenalina. E como isso se manifesta? Talvez com crises de pânico, talvez com depressão, não sei, cada organismo reage de um jeito. Então andar armado o tempo inteiro na folga tem seus malefícios. Você vai estar sempre desconfiado de alguém, você vai numa festa, vai ter que ficar sempre na parede, no canto, para não ser feito surpresa. No semáforo você para o carro, você já fica preocupado, não sei quem está vindo para te roubar. Então você sempre fica atento. E essa atenção gera um certo desgaste mental por conta da adrenalina e do cortisol. Então existe esse contra andar armado na folga. Porém, cada caso é um caso, cada policial é um policial, cada um, cada um. Então qual é o pós de andar armado na folga? Você se sente mais seguro? Você se sente que a sua segurança particular está sendo feita por você? Agora há momentos que é necessário andar armado? Claro que há. Você prendeu um bandido, você sabe que pode sofrer retaliação, você, sei lá, você está fazendo, você, na sua rua, você percebe que se tornou uma rua violenta, há um número aumentando de roubo, de invasão à residência, não sei, cada caso é um caso, tem que ser analisado friamente. Então você, por percepção própria, percebeu que aquele momento é necessário você andar armado. Então você vai andar armado. Mas há momentos que você vai julgar não andar armado. Por exemplo, eu vou sair com a minha família, vou estar com a minha filha, vou lá fazer aniversário, vou numa igreja, não tem necessidade de eu andar armado, porque eu vou estar colocando em risco a minha vida e a vida de familiares. Então essa percepção de quando andar armado e quando não andar armado vai da maturidade do policial, não há regra. A regra é você perceber a situação que você está e analisá-la friamente. Caio, mas se eu estou armado, eu sou policial na folga, eu não estou armado, retificando, eu não estou armado, eu sou policial, eu tenho que reagir sempre? Agir sim, porque é prevaricação se você não age. Mas o que é agir? Por exemplo, você está armado, você viu um roubo de um carro forte acontecendo e você está armado na folga. Você vai agir seis caras armados com armas de grosso calibre, você vai agir com a sua arma, um 38, uma pistola, não sei, você vai agir contra seis caras, você está achando que você é videogame, cara, é filme, você vai ser o treinador do futuro, vai matar todo mundo? Não vai. A probabilidade de você ter a vida ceifada e de outras pessoas inocentes também é muito grande, você vai perder isso aí. Não tem lógica. Então nem sempre a ação do policial humanitário tem que se intervir no roubo ou no ato inútil que ele está vendo. Às vezes a intervenção que o policial vai fazer com o grau de inteligência que lhe foi dado no curso de formação é, no mínimo, analisar de longe, friamente, ter calma e ligar para os companheiros. No caso, aqui em São Paulo você tem telefone de emergência e tal, tudo mais. Você liga para o telefone de emergência e relata o fato. Você já não prevaricou, você já falou o que aconteceu. Agora, você viu um roubo acontecendo com um número menor de pessoas lá, um número menor de infrator e você acha que analisou o ambiente, viu que é possível você agir, você vai agir, claro. Mas cada caso é um caso, não existe uma regra. Quando a gente fala no meio de ação policial, não existe uma regra. Existe uma análise fria, com calma, para que não se cometa um erro, uma falha. Beleza? É isso. Andar armado na folga tem seus pós, também tem seus contas. Você vai ter que analisar friamente na sua carreira se vale a pena ou não e às vezes você vai andar, às vezes você vai andar, não sei, cada um, cada um. Beleza? Sucesso, motivação e conquista na vida. Se inscreva no canal. Falou, cabeira.